Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Exatamente, vai ser incrível Creio que os ingressos até Sei lá, acho que até mais tarde já deve ter se esgotado Então corre Pra assistir o show do GG Amanhã, 5 da tarde Tem o Natal do Gigante Na barraca do Pipa Let's go, family Vamos nos divertir Já tá disponível, família O filtro aí Eu te amo Putaria Faz aí o seu vídeo usando Esse GIF Vai, vai, vai Esse filtro, melhor dizendo Salve, brando, amor Salve, brando, amor Vocês, amo vocês, meus fãs Aí, irmão, não te ri Entra no carro e tá tocando o que? Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra, nem que eu venda tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bendito salgado Rapaz Olha essa bandeja de frizz Que eles mandavam Meu Deus do céu Comida que mata Meu Deus do céu Olha isso, quanta delícia Obrigado, família Bendito salgado Muito obrigado Olha esse panetão de gourmet Bendito salgado Segue aí, ó Quer fazer sua festinha? E aí é uma dica do GG Mais uma Bora, família É... Eu aqui tenho... Como é que se diz? Os talhares, né Que a gente faz o jantar aqui em família Porém A Decor Home É uma loja que aluga E eu aluguei com eles Pra fazer algo diferente hoje Essa decoração foi Da Ives Ficou linda a mesa Obrigado, Ives Florezinho Da Ives Essa raguela também A visita ilustre Que eu estou recebendo aqui Diana, Anique e Rodrigo Torres Vieram filar boi na ceia Vieram filar boi na ceia